Suplementação de qualidade é na Max Titânio Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Leandro Ost, ele comentou sobre o Ramon e o Cebu no Mr. Olímpia. Ele fez várias observações sobre e muito mais. Lembrando, se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Você acha, né? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é que ele ia vencer o quinto, ia pegar o microfone e falar olha, muito obrigado, foi legal pra caramba. E a partir de agora, pra ficar melhor que eu, tem que ganhar seis em sequência. Tipo, não vai acontecer tão cedo. E vazar e sair do palco nunca derrotado enquanto um campeão. Entendeu? Sair no auge, seguir o meu exemplo, conforme eu tinha dito pra ele. Invicto. Invicto. Tocou hostoria. É, mas ele não escutou, cara. Aí o que que acontece? Aí existem várias teorias. O que que eu penso que seria talvez o mais sensato? O Shape não tá andando pra frente. Ele tomou a suada de tanga ali. Suou a tanga do lado do Ramon. Você sentiu isso? Muito, muito. Com muita clareza. Opinião de quem estava ali. Na cara do burro. Na cara ali. Backstage. Ele estava muito, muito incomodado com a situação. Ele não estava com aquela confiança de sempre. O sebum que eu vi ali não foi o sebum do ano passado. Naquele sebum que você tromba na padaria ali. Aí ele se fala, vim aqui. Bum. É isso que eu sou. É mais nada. Só que ele tá acumulando uma série de lesões. Aquilo que a gente já sabe. Não sei o que. Agora anunciou que vai ser pai. E foi uma preparação ultra complicada com várias despedidas. Ele fez várias postagens de despedida. Quando o Ian Valer se despediu. Ele falou, eu vou usar você como exemplo. Quando for chegar a minha vez. E várias. Vários chororôs. Parecia que ele tava preparando terreno já, né? Parecia que ele já tava. Muitas mensalizinhas sublinárias. Tava tudo certo. É, parecia que ele tava. Aí chegou na hora e ele desistiu de ir. Pra mim ele desistiu de aposentar. Falei, ah, não vou dar. Vou segurar. Não, 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 não. Eu quis largar o brinquedo. Eu quis largar o osso. Mas há uma possibilidade enorme dele não competir mais. Esse próximo. Você acha que é enorme mesmo? Enorme. E esse papo de Arnold que você acha que é um troll dele? Ah, esse aí foi o que o... Quem que falou? Foi o Chaim? Foi o Pacho? O Pacho, né? Diz, ah, vou lá no stand. Vai pra feira. É, vou lá no Arnold. Vou tá no Arnold aí. Lá na feira, lá no stand da Hall. Olha, não vou falar pra vocês que é impossível, cara. Isso seria maravilhoso. E provavelmente role uma bela de uma bolsa pra isso acontecer. Né? Tem que rolar um incentivo forte. Um baita do incentivo. O que não falta ali é bala na agulha, né? Nós estamos falando de um evento com recurso infinito. No passado, tava pobre o line da Open. Os caras botaram mais cem pau em cima. Toma lá mais cem mil. Aí apareceu o Nick Walker. Tipo, os caras lixos. Exatamente. Pra isso não vale nada. Isso não é nada. E botaram meio que apareceu o Nick Walker, apareceu o Dow, apareceu a turma toda. Entendeu? Então, pra eles meterem um sebum ali e pagar uma bolsa pro cara, isso é. É pouca coisa. É mexeria. Pode acontecer. Deixa acontecer algo, tipo... É... Puta, até esqueci. Aaron Banks da vida. Aconteceu um efeito Aaron Banks. De ele se arriscar, não subir tão bem. Aí esse cara, puta, vamos dar uma rasteira nele aqui. Bom, Ramon, vai. Já confirmou? Não vi nenhum lugar confirmado. Mas a única chance... Ramon deveria ir, viu? Claro que sim. Mas a única chance que ele tem de ser derrotado hoje é através do Ramon, cara. Ah, sim. Não há ninguém que se aproxime dos dois hoje. Ninguém. Tá distante. É uma competição muito diferente. Top 1 e 2 e o resto da boiada. Com todo respeito aos caras que são sensacionais, não sei o quê. Só que o nível que foi atingido ali nos dois primeiros, nem se parece com os outros. Nem se parece. E não ia ficar esquisito, falando de uma forma bem... Nada apaixonada e nem nada disso. Mas não ia ficar esquisito o Ramon ter vencido. Ou, na justificativa do Tyler, que ele deu agora no NPC News Online, não ficaria ruim se o Ramon tivesse vencido mais algumas poses. Nomeadamente o duplo de frente. Poderia ter vencido. Poderia ter vencido a pose clássica favorita. Poderia. Não ia ficar ruim se isso acontecesse. Se ele tivesse falado isso, ninguém ia achar ruim. Mas não tem mais ninguém que se aproxima. Porque depois do Ramon é o Urs. E não era pra ser o Urs. Sinto muito. Sinto muito. Mas tá longe pra caralho. Na sua opinião de especialista que eu sou. Não sou fã. Paga essa merda. Somos aqui experts. Sou fã de sungas. Experts de sungas cavadas, besuntadas no óleo. Você acha que o Ramon, e também de empresário extremamente bem sucedido, você acha que o Ramon deveria subir no Arnold? Acho, claro. Acho. Tem um pessoal que falou que ele confirmou no Inteligência Limitada aqui, mas não sei se é... Que ele vai definir no título. Também acho, concordo. Ele não precisa fazer um off cabuloso. Não, não. Ele tá pronto. Ele não é jovem. Parece que ele não precisa fazer um off. O shape só evolui, o shape não reglide. Ele só tá bem melhorando a cada finalização. Não tem nenhum outro atleta no mundo hoje, a não ser o campeão, que se aproxime dele. Ah, tudo pode acontecer? Claro que tudo pode acontecer. A gente tem visto, inclusive, muita coisa diferente acontecer. Mas eu acho muito pouco provável que ele perca um Arnold agora, cara. Mas muito pouco. E eu acho legal. Porra, dois Arnold nas costas. Se o Ramon subir, o Sebum subir... Nossa! O campeonato vai bater dois milhões de visualizações ao vivo. Quem pode perder mais é o Sebum. Quem tem mais a perder é o Sebum. Claro. O Ramon não tem nada a perder. É, o Ramon não tem nada a perder. Não tem nada a perder. Ah, tem o título lá, mas tá tudo bem. Vai perder pro cara que é o Olímpia. Foda-se. Não mudou nada na vida do Ramon e nem na do Sebum se as posições se mantiverem no Arnold, por exemplo. Não muda nada. Só vai aumentar o nível da discussão. Só vai dar mais quilometragem de palco pro Ramon, que vai começar a ficar... Vai melhorar. Melhorou bastante já. Vai melhorar mais o A Vontade ao lado do Sebum, que não é fácil. Mas, assim, cara... O Sebum... Você viu aquela suspirada? Hum. Ele... Meu, ele tava em pânico ali. Ele tava em pânico. É, porque ele viu já umas cadeiras rodando ali, né? A galera trocando de... Viu que não tem cadeira cativa. Não há lugares marcados e... Natália Coelho ou Chau Clareida. Mas ele viu, sobretudo, ele viu o Ramon do lado dele. Sim. E aí o Ramon... Cara... Pedindo passar. E a gente comentou aqui. O clima, os gringos, depois as prévias... Ninguém sabia o que aconteceu. Cara, o Ramon tava muito impactante. Ninguém sabia. Bugou pessoalmente, foi o cara que mais bugou. Meu, a pele do cara tava rasgando. Tava explodindo mesmo. Tava... Meu, eu fiquei... Eu tava vendo os dois. Era um confronto que eu sonhava em ver. E eu não conseguia tirar o olho do Ramon. E o caralho meu, o que que é isso? Tava... Eu já tinha narrado o Ramon uma vez em uma competição aqui no Brasil. Foi a primeira vez que eu ouvi competindo. Eu falei... Puta merda. O bicho é foda mesmo, tá ligado? Tem até... Até ficou engraçado isso na transmissão. É, o cara é tudo isso aí que todo mundo fala. Eu nunca tinha visto ao vivo. O meu bicho é fodido. Ali... Porra, tava vendo o Sebum ali, bigodeira clássica, não sei o que. Falei, é agora. Eu vou me apaixonar. Nada disso. Não. Não aconteceu. Sim, deu pra ver assim que realmente na pose, na... Tipo... Tecnicamente falando, o Sebum ganhou. Ah, não. Claramente. Mas o shape mais impressionante... O shape mais impressionante era do Ramon. Músculo por músculo. O músculo é... Se a gente estivesse tratando de uma outra categoria qualquer, que o frame não fosse a... A referência, né? A referência mandante, a variável principal. Músculo por músculo, o Ramon tava melhor. É na minha opinião. Tava muito mais chamativo, muito mais agressivo. Não tem nenhuma falha. Tudo tava explodindo, né? Sim. E o Sebum, é assim... Eu não sei os caras... E melhorando a cada rodada, a cada pose. Exato, é. Puxando a água com tudo. Aquele shape é uma máquina. Mas assim, isso aí é uma falha dessas justificativas que o Tyler dá, porque pra mim chama muita atenção as lesões do Sebum. Sim. Me chama muita atenção, cara. Pra quem tem o olho treinado. Eu não consigo olhar praquele shape sem ficar reparando que tá muito assimétrico. É, um bíceps diferente do outro. Tá ficando torto. É um dos shapes mais bonitos de todos os tempos. Uma das estruturas mais legais. Mas tá ficando torto. E o cara... Ó! Quietinho. Não falando de nada. Não estamos falando de classic physique, nós estamos falando da perfeição. Isso, estética. Perfeição estética. Não é open. Não é Nick Canema de jovem, no walker. Não é nada disso. É a perfeição. Só que aqui eles são os melhores espécimes. Não. Não falou nada. Ah! Porra, Tyler. Aí se me decepcionou um pouco, meu irmão. Tem aquela também no quadríceps. Tem no quadríceps. A do posterior chama atenção demais. A simetria, leva a simetria. Do bíceps. Das dorsais também. Bíceps, nem se fala. Bíceps não precisa falar. A dorsal também já não tava igual. É, então. Ah, cara. Mas o cara ganhou. O cara ganhou. Era incontestável que ele ia ganhar. Então, daqui a pouco, o Gordex quiser botar lá no Gorgonoide de novo. Queria ver como é que tá aquilo. Mas é lógico que ele ia ganhar. É um cara que nunca piorou. A gente não tinha por que acreditar que o Sebum não ia vencer. Mas, mais uma vez. Músculo por músculo. Ah, o Ramon, cara. Bati a carteira ali. Espremeu a sunga do mano. É, foi... Que a sunga ia tochada, né? É que o Ramon cresceu muito, mas ele veio com a mesma sunga do ano passado. Daí. E aí, amor.